Fala galera, beleza? Pessoal, essa loja fica bem ao lado, ó, da estação Arthur Alvim, uma loja que trabalha com produtos 100% originais, tem bastante tênis, roupa, inclusive, galera, quem mostrar o vídeo ganha 20% de desconto, exceto nos produtos da Vans e o scanner, galera, de resto 20% em toda a loja, se liga. Galera, se liga nos tênis que tem aqui, ó, tem Hedley, Vans, Owls, Hawks, Puma, entre outras marcas, esse modelo é lindo, ó, esse aqui é o Owls, uma marca que está super em alto, vou mostrar para vocês esse modelo aqui no flash, ó, se liga. Olha, pessoal, que bonitão, muito show, esse aqui de 440, galera, com os 20% ele fica 352, só mostrar o vídeo, ó, top, olha esse preto, que lindo, um dos mais bonitos, na minha opinião, da marca Owls, ó, esse de 470, ele fica 375, galera, preço bem bacana, um modelo top, a maioria dessas cores aqui, ó, fica 352, ó, várias opções, preto, bege, olha que lindão, esse aqui também aqui, é o mesmo daquele branco refletível, só que esse aqui, ó, o preto, né, muito bonitão, o bege também, esses aqui todos fica 352, esses aqui que estou mostrando para vocês, o preto é um dos mais caros, ó, muito, muito bonito mesmo, galera, se eu não me engano, esse está 469, aí tem os 20% de desconto mostrando o vídeo, ó, muito top. Galera, se liga nesses modelos que eu vou mostrar para vocês agora, da marca Hawks, tem no masculino e feminino, vai sair no precinho, de 350, qualquer um vai sair 280 reais, um mais bonito que o outro, galera, uma marca também muito top, esse preto, ó, está lindo, olha esse branco, os detalhes em verde, ele tem no masculino e feminino, galera. Então, só mostrar o vídeo de 349,90, que é o valor dele, praticamente em todos os lugares, ele vai ficar 280, só falar, vi o vídeo lá do JVR, tirar um print, ou mostrar o vídeo, galera, tem vários produtos top nessa loja, ó, tá, Hawks, ó, o branco, mais robusto, ele nem, esses modelos lembra bastante, né, aqueles modelos dos anos 2000, tipo plasma, ó, pessoal, tem Puma também. Só que praticamente a loja toda entrou com esse desconto, né, através aí do canal, consegui para vocês, porém, alguns que não entraram, os que não entraram foi o Vans e o Kenner, que eles não conseguem colocar o desconto devido a marca, galera, que acaba de colocar o valor diferente de outras lojas, né, ó, esse Puma que bonitão. Esse aqui de 450, ele fica na faixa dos 360, olha que top, os 20%, esse aqui também, ó, lembra muito o Swede, né, o Smash, ele fica 320, ó, várias opções, galera, inclusive desse, da marca Hawks, tem um mais bonito que o outro. Ó, ó, o Vans clássico, esse aqui é tabeladinho, galera, ele não entra com desconto, ele tá R$ 3,99, mas também tem aqui, ó, galera que curte, Ultra Ranger, o branco, o preto, bonitão também esse modelo, um dos mais em alta hoje da Vans é esse modelo, ele tem o branco e o preto. Questão de conforto também é um modelo muito top, ó, aqui eu também encontrei diversas opções de Kenner, galera, inclusive, é, o famoso Haka, o Collab com o Leno, né, tem vários lançamentos aqui na loja também, galera, pode chamar, vou deixar, é, fica bem ao lado da estação Arthur Alvim, vou deixar a Insta deles também aqui, marcado aqui na descrição, ó, só os top. Tem uma galera que gosta demais da marca Kenner, né, galera, então aqui nessa loja tem várias opções também, ó, envia para todo o Brasil. Galera, e quem conseguir ficar, é, um minutinho aqui da estação Arthur Alvim, nem um minuto. Ó, galera, camisetas a partir de R$ 49,90, inclusive, quem lembra, deixa eu mostrar pra vocês, ó, essas aqui tá R$ 49,90 na verdade, né, não é a partir, essas aqui é R$ 49,90, quem lembra da marca? Cockedock, essa marca também fez um grande sucesso nas antigas, galera, marca Relic, hein, galera, tem várias outras marcas aqui também nessa bancada por R$ 50,00, ó, galera, Puma, opções de pólo, via branca, preta, então aqui as camisetas entraram, né, com desconto dos R$ 20,00, aí tem Kik Silver, ó, ó, pra quem curte Kik, ó, tem algumas opções aqui também, inclusive, tem algumas já da coleção nova, tem Ring Luz e marca também antiga, galera, Relic. Então, tem bastante coisa legal, diversas opções de cores, ó, Kik, ó, pra você ter uma base, o valor de etiqueta, se eu jogar 20% de desconto, né, falando que viu pelo vídeo, ó, Ring Luz, Branca do Kik Silver, que tem um detalhe atrás, muito, muito top, ó, outra da Ring, que gatinho aqui, encontrei a partir de R$ 79,90, galera, aí joga os 20% em cima desse valor, ó, Ring Luz, ó, a preta, amarela, vermelha, ó, tem diversas opções, pra galera que não morar aqui em São Paulo, pode chamar, galera, tenta deixar o Instagram dele, chama Safari Store, o nome dessa loja, ó, a bermuda, tem jeans, bermuda de água também, essa loja não é tão grande, galera, mas ela tem bastante variedade, né, na, de produtos, então tem bastante calçados, ó, várias opções, vem de camiseta, bermudas, ó, os jeans, ó, jeans preto, esse valor que eu mostro pra vocês na etiqueta, é só tirar aí uns 20%, né, que é o valor que eu consegui pra vocês, um nudinho de água, mais basicona, né, essas aqui não é tão colorida, show demais, ó, tem opções de boné também, scanner, que eu mostrei pra vocês, essa aqui é outra parte da loja, na entrada, ó, os bonés da Ring Luz e marca Relíquia, ó, algumas opções de Puma também, pegzinha da Kik, entra também com os 20%, show, ó, galera, pra mulherada, aqui eles trabalham com várias marcas também, ó, Prove, tem Hang Luz, tem aqui Baby Look, né, da Triquete, se eu não me engano, sai 3% e 20%, ó, vestido, tem várias opções também, então, pra mulherada tem várias opções, inclusive tem essas camisetas que tá saindo 3% aqui da parte de baixo, Propge, ó, de várias marcas, tem Puma, Hang Luz, Triquete, entre outras marcas, e aqui também tem algumas opções de jeans, ó, no masculino e feminino.